Seja bem-vindo ao Somatize, agora eu vou resolver uma integral dupla super legal que a Lucilene me mandou, tá? Lucilene, essa questão aqui é fácil, tá? Nós resolvemos integrais duplas e triplas sempre de dentro pra fora, tá? Então nós vamos resolver aqui, ó, essa parte aqui primeiro. Ou seja, a integral nossa variando de 0 a π sobre 2 de x seno y em relação a y, tá? Então vou escrevê-la aqui de novo, ó, de 0 a π sobre 2 de x vezes seno de y em relação a y. Então o primeiro detalhe, Luciana, Lucilene, como em relação a y, o nosso x, ele é uma constante, tá? Como se fosse um 2, um 3, um número qualquer multiplicando. Então pra que não fique dúvida, você pode tirá-lo da integral. Toda vez que ele está multiplicando, se vai somando ou subtraindo, não. Mas como ele está multiplicando a função, você pode colocá-lo fora da integral, pra que aí você se preocupe só com a parte que tem y, se achar mais fácil assim, tá? Então você pode falar que isso aqui, ó, é x vezes a integral variando de 0 a π sobre 2 de seno de y de y, ou seja, em relação a y. Porque aí você vai preocupar apenas com a integral de seno de y, então fica mais fácil, tá? A integral de seno é o seguinte, vamos lembrar da derivada. A derivada do seno é o cosseno. A integral do seno vai ser menos cosseno, então cuidado pra não confundir, tá? Isso tem na tabelinha de integral. A integral do seno é sempre menos cosseno, então menos cosseno de y, tá? Lembrando que tem um x multiplicando aqui, e agora sim vai variar de 0 a π sobre 2. Então o que que nós fazemos, ô Lucilene? Resolvemos a integral, agora nós vamos substituir, né, os limites de integração. Vou repetir o x que tá multiplicando, tá? Vezes o valor numérico de π sobre 2, então ó, menos cosseno de π sobre 2, então o valor numérico de cima, opa, menos o valor numérico de baixo, que é o 0, menos cosseno de 0, tá? Então ó, o meu x tá multiplicando essas duas coisas, tá? Esses dois menos é da própria fórmula, e esse menos é que eu tenho que fazer o valor numérico de cima, menos o valor numérico de baixo, tá? Então aqui vai ficar x vezes menos cosseno de π sobre 2, ô Lucilene, π sobre 2 é 90 graus. Cosseno de 90 graus, o cosseno é o eixo da horizontal. Então, quando eu estou num ângulo que tá na vertical e eu quero o cosseno que é o da horizontal, eu vou falar que esse cosseno é 0, tá? Vou colocar um vídeo aqui pra você, é, seno e cosseno dos arcos fundamentais 0, 90, 180, vou colocar aqui agora pra você relembrar, tá? Mais cosseno de 90 graus é 0. Aí aqui vai ficar menos com menos, mais cosseno de 0 grau. O 0 grau já está exatamente em cima do eixo dos cossenos, então o cosseno dele vale 1, tá? Então nós temos aqui, ó, x vezes menos 0, mais 1. O 0 não faz diferença, né? Então vai ficar 1 vezes x, que dá x. Então, ô Lucilene, o resultado dessa primeira integral deu x. Então eu tenho que fazer agora a segunda integral com essa resposta lá dentro. Então, olha, vai ficar integral, variando agora, olha, de 0 a 2, de x, de x, de x. Certo? Agora, fácil. x é a resposta daqui, tá? Por isso que eu coloquei aqui dentro. E repeti o dx e o termo de integração. Bom, a integral de x é fácil. Aqui é como se fosse x elevado a 1. Então a integral é x elevado a 2 sobre 2. Por quê? A gente soma uma unidade ao expoente. Então se for x elevado a 4, vai ficar x elevado a 5 sobre 5, tá? Sempre soma uma unidade, uma unidade ao expoente, e coloque embaixo essa mesma soma, tá? Então no caso era 1, ficou x elevado a 2 sobre 2. E aí, para finalizar, Lucilene, também vamos substituir os fatores de integração, que é de 0 a 2. Sempre o valor numérico de cima menos o valor numérico de baixo. Então vai ficar, ó, x não que eu vou substituir. No lugar do x, o 2. Então 2 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Isso vai dar 2 ao quadrado, 4 sobre 2, menos 0 ao quadrado, 0. 0 sobre 2, 0. Então 4 sobre 2, 2. Essa é a resposta final para a sua questão, Lucilene. Pode mandar mais, que eu sei que você vai precisar, e eu estou aqui para ajudar não só você, como o pessoal aí da sua sala, tá ok? Compartilha esse vídeo com seus colegas, que você me ajuda a crescer, e eu ajudo vocês aí também, tá combinado? Super beijo, Lucilene!